Muito boa noite, bem-vindos ao Fronteiras 21, que esta noite pergunta se podemos prevenir as demências e a ciência diz que sim, que podíamos ter evitado 40% dos atuais casos de demência. Não há uma cura, mas são conhecidos ambientes de risco, comportamentos inadequados, alguns fatores de risco com que é possível adiar ou mesmo evitar que surjam casos de demência. A partir dos 55 anos de idade é muito provável que uma em cada seis mulheres ou que um em cada dez homens venha a viver com demência. E Portugal e a questão do aumento da idade média de vida torna-se num país especialmente vulnerável a esta realidade. Estamos nesta altura no quarto pior lugar do mundo, só o Japão, a Itália e a Alemanha têm maior prevalência desta doença. Vamos então saber o que é possível fazer agora, porque é este o momento. São convidados da RTP3 e da Fundação Francisco Manuel dos Santos para este Fronteiras 21, o presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental, o psiquiatra António Leuchner, a neurologista Ana Verdelho, a neurocientista Luísa Lopes e a partir de Coimbra também connosco está a psicóloga Margarida Pedroso de Lima. Este é o momento para agir, porque a previsão é de que daqui a 30 anos possamos ver diagnosticado um caso a cada três segundos. O conhecimento é importante e Portugal está a participar. Vamos saber como nesta reportagem da Joana Machado Duarte, com a imagem de André Miguel e edição de José Rui Rodrigues. Demência, a perda de capacidades cognitivas de forma progressiva. O cérebro, a ver fugir o seu peso em memórias. O nosso fascínio é mesmo esse, é trabalhar com algo que é aquilo que nós somos, nós somos o que a nossa memória é. Numa prateleira, as pastas e as amostras dos dadores. Um pouco mais acima, os nomes e o historial clínico de quem se inscreveu para quando morrer entrar aqui, no Banco Português de Cérberos. Nestes laboratórios, no Hospital de Santo António, no Porto, estudam-se já mais de 80 exemplares. Na data da colheita, metade do tecido vai ser congelado, para investigação, e a outra metade fica para cortarmos mais tarde, depois de ter estado em formola fixar, que foi o caso deste cérebro, para fazermos o corte diagnóstico, que no fundo é este que nós temos aqui. Isto é uma fatia de um cérebro. Na outra parte, foi cortada a fresco, codificada e armazenada numa arca a menos 80. Esta arca congeladora está o nosso arquivo dos cérebros a fresco, como de todos os dadores que nós temos recebido. Vou abrir. As secções congeladas permitem pesquisas diferentes daquelas que são feitas no cérebro, conservada em formola. É também aqui que são guardadas amostras para partilhar com outros centros de investigação. Temos aqui algumas fatias. E das múltiplas áreas que dissecamos do cérebro, fazemos um mapa da normalidade, da anormalidade, porque muitas vezes as doenças neurodegenerativas é quase como construir um puzzle, como seria de esperar, não é o cérebro. O cérebro, infinitamente ligado, infinitamente complexo. A organização Alzheimer Europe estima que em 2050, 4% dos portugueses vão sofrer algum tipo de doença neurodegenerativa. No Centro de Investigação para o Desconhecido, da Fundação Champalimau, trabalha-se também para garantir a exata identificação das diferentes demências. A mais frequente de todas é a doença de Alzheimer. Depois são as demências vasculares, que são doenças em que existem pequenos assinantes vasculares em localizações múltiplas do cérebro. Vai sendo perdido gradualmente o volume cerebral. Depois existe a demência dos corpos de Lewy. Na parte inicial, muitas vezes aparece com alterações de comportamento de aparecimento súbito, com alucinações. É de alucinações que fala o poema de Sílvia Plath, na voz de Pedro Lamares, que acompanha esta reportagem. Enfeitiçaste-me em sonhos para a cama, cantaste-me para a loucura, beijaste-me para a insanidade. Acho que te criei no interior de minha mente. Tomba Deus das alturas. Abranda-se o fogo do inferno, retiram-se os serafins e os homens de Satã. Cerro os olhos e cai morto o mundo inteiro. Na Fundação Champalimau, uma nova técnica de imagem ajuda agora a distinguir com precisão a doença de Alzheimer, a mais diagnosticada, da menos conhecida demência com corpos de Lewy. Foram necessários 20 anos para obter os resultados agora apresentados pela equipa que inclui também cientistas do Reino Unido. Nós sabemos, através da experiência dos nossos colegas e da nossa própria experiência, que existem diagnósticos que não estão totalmente corretos ou não são totalmente satisfatórios para a evolução clínica dos doentes, em cerca de 20% na maior parte das demências. Ora, com estas metodologias nós podemos melhorar isso de uma forma significativa. Quando trabalha um órgão com a importância simbólica como tem o cérebro, há esse peso associado para a vida daquela pessoa? E esse peso sente-se na investigação. Quando a nossa memória começa a desaparecer, aquilo que a gente entende como pessoa, começa a desaparecer. E esse é o grande drama de muitas doenças neurodegenerativas, é esse desaparecimento da pessoa em vida. Imaginei que voltarias, como prometeste-se. Envelheço, porém, e esquece-me do teu nome. Acho que te criei no interior de minha mente. Cerro os olhos e cai morto o mundo inteiro. Acho que te criei no interior de minha mente. Vamos então dar as boas-vindas aos convidados deste Fronteiras 21. Doutor António Loisner, eu começo por si e por lhe perguntar se nos consegue ajudar a entender porquê que Portugal tem uma prevalência de demências tão elevada. Bom, boa noite. Eu começo por, naturalmente, agradecer o convite e cumprimentar a RTP3 e a Fundação Francisco Moura dos Santos pela escolha do tema que nos diz muito e que, de facto, carece de alguma atenção da comunidade em geral e até dos poderes públicos, porventura. Ora, bom, isso está, como na introdução teve a ocasião de dizer, isso está muito ligado à circunstância de termos realmente uma elevada prevalência de pessoas com muita idade. Embora devamos salientar que é verdade que temos gente que tem uma esperança de vida aos 65 anos bastante elevada e muito comparável com os países, enfim, habitualmente designados por mais avançados. É verdade também que em Portugal temos um problema com essas pessoas que, embora tenham uma esperança de vida significativa aos 65 anos, têm uma elevada dependência, um nível de dependência muito elevado nessa fase da vida. Ou seja, uma perda de qualidade, quer do ponto de vista físico, do ponto de vista da locomoção, do ponto de vista também mental. Isto é um desafio complicado que nos leva, ou que nos deve levar, a olhar para esta população de uma maneira muito particular. E, portanto, não apenas do ponto de vista mental, se quiser, não apenas do ponto de vista da deterioração do sistema nervoso central, mas também em todos os aspectos. Ou seja, as pessoas duram muito tempo, na medida em que se evita significativamente, ao nível de outros países, as mortes prematuras, mas não se consegue evitar que esse envelhecimento ao longo da vida vá sendo com algumas dificuldades de funcionamento no dia a dia e perda de autonomia progressiva, que também afeta em grande parte a atividade do sistema nervoso. Portanto, temos realmente aqui dois problemas em simultâneo, porque estamos a tratar de pessoas, é bom não esquecermos, quer dizer, não estamos a tratar de cérebros dentro de crânios, estamos a tratar de pessoas que, como foi dito no poema, estão a passar por transformações e a passar por perdas significativas até da sua identidade, porque realmente também, como foi dito, cada um de nós é presente e é passado, e o passado resulta da nossa acumulação de memórias, de conhecimentos de pessoas que nós vamos arquivando. E, portanto, temos realmente que olhar para isto, uma vez por todas, eu diria, para o envelhecimento em geral, para as pessoas mais velhas em geral, e não apenas para as pessoas, este número que, enfim, sendo significativamente elevado, nós temos que começar a acreditar que, da mesma maneira como os economistas referem com frequência, esses números serão verdadeiros se tudo se mantiver como está. E a nossa expectativa é de que as coisas deixem de ser como estão e que possa haver alguma mudança, no sentido de dar um horizonte mais otimista ao daqui a 50 anos. O professor, aliás, elaborou um plano para que isso fosse possível, mas falaremos sobre políticas públicas garantidamente mais à frente. Eu não elaborei, ajudei a elaborar, enfim, se quisermos, como a doutora Ana também fez. Muito bem. Eu pergunto à doutora Margarida Pedroso Lima, porque há aqui um outro fator na demência, que é o facto das mulheres serem muito atingidas pelas demências. se conhecemos a razão dessa realidade, se há algum fator concretamente, ou se é só o facto de viverem mais tempo do que os homens. Ok, então, olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, enfim, a refletir sobre estas questões tão pertinentes. Aliás, como já foi dito, é evidente que nós não estamos aqui só a falar de cérebros e o ser humano é essencialmente um ser social, que vive num momento histórico e por isso temos de ter em consideração aquilo que nós chamamos de variáveis de corte ou de geração. E o que nós estamos a falar em Portugal é de uma geração, ou seja, as pessoas mais velhas neste momento em Portugal são de uma geração que têm muitos fatores de risco, que passam pela pobreza, que passam pela alimentação, que passam pela falta de exercício, que passam por um nível socioeconómico, enfim, baixo, enfim, todo um conjunto de variáveis que vão ter impacto, obviamente, nesta doença, ou seja, naquilo que nós, e mais genericamente, naquilo que nós designamos de envelhecimento patológico. Em relação às mulheres, nós temos aqui, enfim, duas questões, creio eu, daquilo que eu sei. Por um lado, a esperança média de vida é maior nas mulheres e, por outro lado, elas têm um fator de risco, aliás, dois. Um é níveis mais elevados de depressão e a depressão é um fator de risco, mas também há algumas questões relacionadas com os estrogênios e seria isso, basicamente, o que podemos dizer. Luísa Lopes, nós recebemos muitas perguntas do nosso público e percebemos, porque é um fator que vai sendo comum, a esperança que as pessoas têm de que isto seja resolvido com o comprimido, com os medicamentos. O conhecimento que nós temos, ou que os cientistas têm, sobre a forma como o cérebro se degenera para este tipo de situações, o conhecimento que temos agora não aponta bem para este tipo de solução. Há outras formas que são recomendáveis e que partem da iniciativa de cada pessoa. Olá, boa noite. Boa noite. Eu acho, nós falámos um bocadinho disto antes do programa começar, eu penso que nós temos vindo a assistir, e muita gente tem assistido na comunicação social, sobretudo em relação à doença de Alzheimer, que é aquela que está em maioria destas demências que falámos, tem havido sucessivos falhanços nos medicamentos, ou seja, nos ensaios clínicos que têm testado os medicamentos para a doença. E nós dizemos sempre que provavelmente as doenças neurodeginativas, e nós estamos hoje aqui um bocadinho para atualizar este conhecimento, no sentido que são, o que nós estamos a assistir é um tipo de doença multifatorial. Ou seja, nós não vamos encontrar, provavelmente, eu penso que aqui os convidados vão concordar um medicamento que vá curar as doenças neurodeginativas. À medida que vamos percebendo, vamos percebendo primeiro que o envelhecimento é o maior fator de risco. E depois já falamos dos outros. Ou seja, mesmo em modelos simples animais, que é os que nós usamos no laboratório, e, por exemplo, na relação à doença de Alzheimer, a maioria destes modelos todos só desenvolvem doença no último terço da sua vida. Portanto, significa o quê? Aqui é um bocadinho como nós às vezes vemos no cancro. Há uma série de controles de qualidade, ou se quiser, de checkpoints, não é? De passos que vão falhando. Falhando no sentido de que com o envelhecimento se vão acumulando. Significa que, e depois temos aqui que entrar com a genética, ou a genética, que é uma predisposição maior ou menor para a doença, os comportamentos individuais e o ambiente. E é aqui que eu acho que vamos ter que fazer hoje uma atualização importante, que é, de facto, os nossos hábitos podem ter aqui um papel muito mais importante do que, se calhar, alguma medicação. De facto, ainda não há um medicamento, pelo menos para a doença de Alzheimer, que cure a doença, não é? Há medicação que é dada às pessoas para tratar a doença, mas nós não temos um medicamento, de facto, que retarde a progressão da doença, não é? Que é isto que todos estamos com o elixir. E eu digo sempre assim, se nós quisermos prevenir isto, é prevenir o envelhecimento. Nós não podemos prevenir o envelhecimento, mas podemos fazer com que ele seja mais saudável, mais ativo e contribuir para um envelhecimento saudável. Eu penso que é isto que hoje vamos aqui debater um bocadinho. Eu só queria acrescentar que há aqui um fator muito importante, que é o sono, que nós ainda não falámos e aqui os meus colegas médicos, de certeza, que têm muito mais dados sobre isto. O sono é um problema muito importante em Portugal, é um fator de risco, extremamente importante para as demências e é uma das coisas que torna também Portugal um país especialmente em risco. O cuidado, o pouco cuidado que temos com a qualidade de sono. Doutora Ana Verdelho, são doenças que chegam de forma discreta ou as pessoas sentem com clareza as alterações? Quem é que normalmente põe a primeira hipótese? É o próprio ou são as pessoas próximas? É bastante variável. De facto, a queixa mais comum da demência mais frequente, que nós estamos mais habituados a falar, que é a doença de Alzheimer, é o esquecimento. O problema da memória. Mas é importante dizer que nem todos os problemas de memória significam que se vai ter uma demência. Curiosamente, quem mais esquece são as populações mais jovens, as pessoas mais novas, e não têm seguramente uma demência em início. Portanto, sim, o esquecimento, que é um sinal importante, é muitas vezes aquele que leva a pessoa ao médico, o que alerta um familiar ou uma pessoa próxima para ir a uma consulta, mas nem só memória representa todo o domínio das demências. Portanto, há um conjunto de sintomas que podem passar muito despercebidos, como alterações de interpretação visual, ou dificuldades na linguagem, ou alterações de orientação, que mais, em doentes mais jovens, até do que doentes mais velhos, podem muitas vezes passar sem um diagnóstico adequado. Por norma, quem se queixa tem algo que justifica ser visto, e deve ser visto por alguém que percebe e que está habituado a ver os quadros, porque nem todos serão demência. É importante valorizar cada sintoma, e nem todos os sintomas são memória, de facto, são esquecimento. Mas esse é o que assusta mais as pessoas? É o que assusta mais, mas não significa que se tenha uma doença em evolução. Pode-se ter outro problema clínico subjacente, que importa ver, portanto importa ver por alguém que esteja habituado a ver, e que deve ser diferenciado dentro das causas. Doutora Ando Verdeiro, direcione para si a pergunta da Lucinda Ferreira, que é a nossa antecipar o diagnóstico. A pergunta tem mais ou menos o sentido de se é preciso prever, antes de qualquer sintoma, se há alguma forma de sabermos que temos uma probabilidade de grande vir a ter. E, mais uma vez, a pergunta é complementada com esta segunda pergunta, se há medicação que previna. É isto que encontra na consulta? Sim, sim. De facto, as pessoas têm, hoje em dia, as pessoas têm uma grande preocupação, sobretudo se tiveram uma mãe ou uma avó, um familiar próximo que teve um diagnóstico, e preocupam-se muito. Viram acontecer, têm medo que pode acontecer. E a questão, muitas vezes, é eu posso antecipar o diagnóstico para ter uma terapêutica. Eu acho que hoje em dia, e a propósito da pergunta que foi colocada antes do que é que está a acontecer com o nosso envelhecimento populacional, que aumenta o risco de termos estas doenças, há dados muito bons, e já vou pegar na sua resposta, que nos dizem que com a mudança dos comportamentos, com a mudança da nossa reserva cognitiva, que é resulta da nossa educação, de tudo aquilo que nós pertenciamos ao longo da vida, com a proteção dos fatores de risco ao longo da vida, nós prevenimos. Conseguimos adiar o momento de ter uma demência ou até prevenimos. Então, nesse sentido, sim, é importante percebermos que temos um diagnóstico para corrigirmos comportamentos, para melhorarmos a nossa robustez cognitiva. Nesse sentido, sim. Para ter uma medicação específica para demência, neste momento não se aplica, porque não temos modificadores da doença, temos tratamentos sintomáticos. Em qualquer caso, a prevenção começa desde muito novos, desde os bancos da escola primária, que é quando se começa a cultivar o nosso bem-estar cognitivo e toda a nossa capacidade. Portanto, eu diria que começa muito mais cedo do que, se calhar, a espectadora Lucinda teve a ideia de perguntar. Vale a pena, e vale a pena modificar em termos de, por exemplo, a experiência de um jornalista que tem de se preparar para um tema tão diferente de cada semana. Isto estimula, enfim, este facto, estimula a capacidade cognitiva. Aumenta redes neuronais, estimula a capacidade de pensar. Portanto, ter atividades destas, tendo ou não tendo o medo de ter a doença, é sempre positivo. Nós temos aqui uma espectadora, a Maria Catroga, que tem demência diagnosticada, faz alguma medicação que diz que não faz efeito nenhum. E, portanto, a pergunta final, Luísa Lopes, se eu dirijo a si, ela pergunta se não faz falta investigação. O problema das demências e destes doentes não é a falta de investigação? Pois não. Não, de todos. Talvez sejam das doenças onde se invista mais e onde haja mais recursos humanos, não é? Pessoas a investir. O que nós podemos dizer, e eu costumo dizer isto às pessoas, primeiro, obviamente, todas as doenças do cérebro são difíceis, sobretudo estas que são de longa duração. Portanto, nós não temos ainda os melhores modelos para estudar as doenças. Ao contrário, também digo isto muitas vezes, ao contrário do, por exemplo, que podemos tirar uma biópsia da pele e fazer um modelo das células da pele ou do fígado, do cérebro, isto torna-se um pouco mais complicado. Nós temos muitos modelos, temos muita gente a trabalhar e, por exemplo, tem-se feito avanços extraordinários em perceber, por exemplo, que tipo de mecanismos é que estão, por exemplo, na doença de Alzheimer, nós sabemos que o metabolismo do colesterol, nós sabemos que a neuroinflamação está envolvida, nós sabemos, por exemplo, que conhecemos os genes que podem ter um fator de risco, sabemos, por exemplo, que mecanismos de controle de qualidade da célula, a forma que a célula se, digamos, se recicla e forma os tais agregados tóxicos que se vêem na doença de Alzheimer, estão organizados. Nós sabemos isso tudo. Nós sabemos muito mais, por exemplo, e aquilo que víamos das novas técnicas de imagem, são investigação, são frutos da investigação. Aquilo que a Ana Verdade dizia, nós temos trabalhado muito em biomarcadores cada vez mais precoces. Portanto, todos os dias há coisas novas que nos ajudam. Desmistificar-se, cara, a ideia da tal pílula milagrosa, como eu dizia, não é? Nós ouvimos hoje, e vamos ouvir, que há imensos estudos neste momento a perceber que, se nós fizermos estes estudos de intervenção, do sono, de exercício físico, para prevenir a depressão, etc., nós podemos interferir na doença. E nós temos feito isto todos os dias, por exemplo, mesmo modelos novos, têm-se feito todos os dias modelos novos, modelos baseados no que chamados organóides, portanto, tentar reproduzir em laboratório o cérebro. Agora, é importante perceber, primeiro, os ensaios clínicos são mais demorados do que o normal. O ensaio clínico para uma doença, imagine, cardíaca, demora pouco tempo. O ensaio para uma demência tem que demorar, obrigatoriamente, muito tempo, para nós percebermos a progressão. Porque ela pode levar décadas a desenvolver-se. Exatamente. Depois temos outro problema, o cérebro é dos órgãos mais protegidos, não é? Qualquer medicação é protegido de várias formas, contra os vírus, as bactérias e também dos fármacos. E, portanto, qualquer medicação para chegar ao cérebro tem que ser, tem que ter um estudo muito mais descontrolado. Os danos também, temos de ter muito mais, temos de ter um cuidado e um rigor maior, porque também as sequelas são mais importantes. E, portanto, naturalmente, todos nós gostaríamos de dizer, gostaríamos todos de fazer mais e mais depressa, mas nós estamos a fazer muita coisa ao mesmo tempo e estamos a fazer o mais depressa possível. E só para ajudar um bocadinho e para terminar a pergunta, há grande ênfase agora em tentar perceber o envelhecimento. Eu acho que o caminho vai seguir um bocadinho por aí, é percebermos o envelhecimento por si e temos grandes modelos e muito bons modelos de envelhecimento neste momento do cérebro, quer seja vascular, quer seja de inflamação, porque nós sabemos tudo que vai mudando ao longo da idade e para percebermos de que forma podemos atrasar esta alteração para a neurodegeneração, que é quando perdemos neurônios. Muito bem. Vamos olhar para os fatores de risco e para aquilo que pode, de facto, ser alterado com mudanças de comportamento. Vamos olhar para os dados. Temos um quadro sobre a capacidade de prevenção. Sabemos hoje, já aqui foi dito, que 40% dos casos podiam ter sido ou evitados ou empurrados para a frente. Sabemos que são fatores de risco a baixa escolaridade, poucas ligações sociais, ambientes poluídos, por exemplo, também o sedentarismo, o tabagismo e o excessivo consumo de álcool. Estamos nesta altura a ver qual é a realidade portuguesa. Os números são basicamente textos. Em 2025 podemos ter 2,3% da nossa população com demência, ou seja, cerca de 200 mil pessoas. É, de facto, um número muito impressionante. Estávamos a falar, então, dos fatores de risco que estamos a rever aqui. Vemos também, já aqui também foi dito para alguns dos convidados, que a depressão, a perda de audição, diabetes, a hipertensão e a obesidade também são fatores de risco. Então, vamos ver como é que os portugueses estão aqui. 17% fumam diariamente, quase 70% têm excesso de peso ou mesmo obesidade. Cada pessoa consome, em média, 11 litros de álcool por ano. Ora, e temos também, na velhice, o acumular de doenças crónicas. 70% das pessoas com mais de 65 anos têm duas ou mais doenças crónicas. É este o quadro. Mas queremos falar, então, de prevenção. A pergunta de base desta noite é se elas podem ser, estas doenças, prevenidas. Vamos ouvir a opinião do neurocientista norte-americano David Eagleman. Ele revela que, mesmo com degenerações, o cérebro tem forma de desenvolver capacidades desde que seja permanentemente estimulado. Na entrevista com a Joana Machado Duarte, David Eagleman deu até este exemplo. Os amigos costumam perguntar-lhe se fazer sudoku é um bom exercício e ele diz que sim, mas só até ao momento em que se domine aquele exercício. A partir daí deve abandonar-se e procurar outro. Vamos ouvir. Neurocientista, professor em Stanford, escreveu vários best-sellers acerca do cérebro. É comunicador científico e autor do programa Brain. David Eagleman está hoje connosco no Fronteiras 21. Hello, David. Hello, good to be here. Thank you for joining us. David, you described a use-it or lose-it nature of the brain. Are we failing our brains nowadays? You know, there's a sense in which because of the pandemic, we have actually used our brains more because we're trying to figure out a new world. And so in lockdown, we've had to figure out how do I get food? How do I keep my job going? And so there's a sense in which we've used our brains a lot. On the other hand, because we've been locked in the same location for this whole time, we are getting less stimulation in general to our brains because generally we've been doing the same routine every day. So it's a trauma or is it an opportunity for the brain, this situation? Yeah, perfect. It's exactly both because the trauma is not getting the normal life with lots of social input, which is so important to the brain. But it's an opportunity because we can figure out, okay, how do I build a new career or a new invention or plant a garden or find a new recipe, things like that. So it's an opportunity for us to really use our brains in ways that we haven't done before. This idea that we have to keep our brains moving. Can we avoid degenerative diseases? Keep the brain sharp right until the end? So this is one of the big lessons that has come out of studying Alzheimer's disease, for example, is that many people will get Alzheimer's disease, which means that their brain is getting physically, you know, ravaged by the disease. And yet they're fine. They don't have any of the cognitive problems that you might expect. And it's because those people have stayed cognitively active until their last days. They've had social opportunities. They've had chores and responsibilities. They've played games. They've had a lot of friends. And when you do this, even as parts of the brain are degenerating, the brain keeps figuring out ways to build new bridges. So that's the path. We should focus on the brain to keep the brain active and healthy? Yeah. This is the most important thing you can do for your brain is to constantly challenge it with new things that you haven't seen before and that you're not good at. People often ask me, hey, should I do something like Sudoku once I retire? And the answer is, yeah, Sudoku is fine until you get good at it. But as soon as you get good at it, you should drop that and pick up the next thing that you're not good at. Because the key is to always keep the brain between the level of frustrating and achievable and stay right in that range where you're really pushing yourself. What is your team of rivals concept? And how does this relate to dementia? So the team of rivals concept is that you are not an individual, meaning you can't be divided up. In fact, the brain is made of lots of different networks that are all driving for what they want. And so I think of it as a parliament with different political parties that are all voting for their thing. And however the vote tips, that'll drive you one way or another. And so really you have to think about the brain as you're made up of lots of different pieces and parts. Sometimes with dementia, we see that some areas are affected more than others. So for example, with certain types of dementia, the social structures right in the front of the brain, those will degenerate even while other parts don't. And therefore you have people do things like, you know, shoplift or run a stop sign or cuss at other people or do things that socially would not be appropriate, but they do it because parts of their parliament have dropped out even while the other parts can still function. Thank you so much, David, for this interview. Thank you. A próxima convidada vem explicar-nos que há outro fator que promove a saúde do cérebro ao longo da vida e é a prática de exercício físico. Neurocientista norte-americana Wendy Suzuki, numa entrevista à Catarina Marques Rodrigues, para o Fronteiras 21, explica que a atividade física, e ela tem que ser regular, não pode ser um episódio, tem que ser regular, tem que ser ao longo do tempo. Ela promove a criação de novas células no cérebro, melhora a capacidade de aprendizagem e a capacidade de memória. Professor, Wendy Suzuki, thank you so much for being here with us. Oh, thank you for having me. It's wonderful to be here. You say that exercise is the most transformative thing that we can do for our brain. Why is that? Yeah, it's transformative because you get immediate benefits every single time you move your body. I like to say that every time you move your body, it gives you a bubble bath of positive, beneficial neurochemicals for your brain. And if you do it regularly, that can change the brain's anatomy, physiology, and function. Exercise stimulates the birth of brand new brain cells in a key area of our brain, critical for long-term memory. That brain area is called the hippocampus. And it's one of only two brain areas where new brain cells can be grown in adulthood. So with exercise, what you're getting is a bigger, fatter, fluffier hippocampus that allows you to remember things better. The hippocampus is also important for imagination. And the added benefit is that the hippocampus is one of the most vulnerable brain structures to aging and neurodegenerative disease states like Alzheimer's disease. So with regular exercise and growth and strengthening of the hippocampus, you're not curing Alzheimer's disease, but you're making the hippocampus as big and strong and powerful as it can be so that you can stave off the deleterious effects of Alzheimer's for as long as possible. What is the minimum amount of exercise we need to get all those benefits? Yeah, so that's a great question. So the minimum amount of movement to start to get the mood effects is about 10 minutes of just walking. To get the longer-term changes, I mentioned the birth of brand-new brain cells in your hippocampus. What we've seen is that people that are not very fit right now, what they need to do is two to three times of movement every week. You can build up. What's important for that level of activity is to get your heart rate up. But I like to emphasize that you can get your heart rate up by doing a power walk. You don't have to, again, you don't have to become a marathon runner. You don't have to go to the hardest class at the gym. But you have to do whatever you need to do to get that heart rate up. That doesn't happen after just one workout. As you can imagine, brain cells take time to grow and incorporate and then improve your memory. So we saw three months of increased exercise from little or no exercise to two to three times a week showed improvements in hippocampal function. You have mentioned many effects. Have you seen all these effects in all ages? Yes, actually. There are immediate and long-term effects in young children, teenagers. I've studied most the college students. It has implications for our workforce. What if everybody in the workforce in Portugal or the United States or all countries, what if they had better memory function, better focus, and they were happier? Would that affect productivity? Absolutely. And finally, it has implications for literally saving billions of dollars in health care costs for dementia because we can stave off these deleterious effects on cognition with regular exercise. People always ask, well, is it too late? I'm 65. I'm 70. And you're telling me this. Is it too late? The answer is it is never too late. People in their 70s that have already been diagnosed with a form of dementia were shown to improve their cognitive functions and, in fact, decrease their dementia scores with regular three times a week power walking. So it's never too late to be able to benefit, including if you're already, you know, starting to see the effects of dementia in your everyday life. Professor, thank you so much for being with us in this show. Thank you. Thank you for having me. Professor António Loisner, exatamente como tem vindo a ser dito aqui esta noite, mais do que o envelhecimento ativo, a preservação do cérebro tem de ser feita ao longo de toda a vida. Nós não estamos a fazê-lo e não estamos a fazê-lo concretamente em Portugal. Há respostas públicas para ajudar neste caminho possíveis? Ora bom. De políticas públicas, pergunto. Eu, se me permitisse, ia um bocadinho à sua apresentação inicial e os tais 40% de situações preveníveis. Esse número vem, tanto quanto julgo saber, de um relatório que foi publicado há perto de um ano, por uma prestigiada revista científica, uma comissão que foi constituída internacional, pela primeira vez com representantes de vários continentes, de vários países, e em que chega à conclusão que realmente, enfim, uma versão do relatório em 2017 identificava nove fatores de risco, este último identifica 12. E uma das coisas que sai desse relatório são alguns aspectos novos, os tais três novos fatores de risco, nos quais são os traumatismos e também o consumo excessivo de álcool, mas eu acho que há um aspecto que é particularmente relevante, ou seja, há uma diferença significativa entre os países ditos, enfim, do primeiro mundo, passa a expressão, Europa Ocidental, Estados Unidos, Austrália, etc. E os países de rendimento baixo e médio, em que efetivamente a falta de alguns, ou melhor, a falta não, o excesso de alguns dos fatores de risco que estão demonstrados como ter impacto, acaba por justificar que neste momento, por um lado estão a ter uma expressa de vida maior do que a que era anteriormente, mas como faltam, nomeadamente, o estímulo na educação, e como bem foi dito, o esforço que seja feito desde as primeiras fases da vida por aumentar a capacidade de exercício intelectual através da educação, são evidentemente formas de evitar que a deterioração surja tão cedo. Aliás, uma das conclusões do relatório é que se espera que nos próximos anos os progressos maiores neste particular vão acontecer sobre os países menos desenvolvidos do que nos países mais desenvolvidos, em que apesar de tudo os esforços para lutar contra estes fatores de risco já estão em mais adiantado estado de utilização, portanto a margem de progressão será menor. A má notícia é que estamos a falar só daquilo que é, que são, que intervém em 40% dos resultados, faltam 60, e nesses é que realmente escasseia ainda um conhecimento suficientemente sólido, profundo, para se tentar, evidentemente, como foi dito, nos outros fatores de risco que não são controláveis ou tão facilmente. Será pouco provável que sejam as tais pílulas milagrosas, mas seguramente que alguma outra forma há devida. O não manter tudo como está será, evidentemente, uma parte da chave do problema. Nós sabemos que a pobreza é um fator que está diretamente relacionado com a demência, ele está, aliás, relacionado com praticamente todas as doenças. Doutora Margarida, porque este é um problema com esta dimensão, ele é um problema social, é um problema que diz respeito a toda a comunidade, há traços culturais que prejudicam este quadro em Portugal? A forma como olhamos para a doença, como a tememos? Claro. Aliás, pegando, aliás, nas palavras que já foram ditas aqui, em relação à questão de se um remédio pode solucionar esta questão, aí está um aspecto cultural que me parece importante sublinhar, que é esta desresponsabilização, ou seja, esta coisa de que qualquer coisa de fora pode solucionar os meus problemas. E é importante nós percebermos que, em relação às demências, nós também temos, pessoalmente e obviamente também socialmente, alguma responsabilidade. não é total, porque obviamente, como já vimos, temos de ter uma perspectiva sistémica e integrada de perceber que muitas variáveis vão influenciar, enfim, aquilo que vai acontecer. Então, esta desresponsabilização implica eu perceber que posso mudar os meus hábitos e que isso vai ter impacto no meu bem-estar e na minha saúde. Aliás, o conceito de envelhecimento ativo da OMS fala de envelhecimento ativo e não de velhice ativo. Envelhecimento é qualquer coisa que acontece desde a nossa concepção. E por isso, por exemplo, o exercício físico, é evidente que eu posso começar a fazer exercício aos 90. No entanto, o impacto em termos da minha saúde é menor do que se eu fizer exercício físico desde sempre. Aliás, há estudos muito interessantes sobre o exercício físico feito na década dos nossos 20 e depois, como é que dizer, as consequências na prevenção, neste caso, da doença de Alzheimer. Mas indo especificamente, então, se existem características culturais, sim, obviamente que sim. Mas também, características pessoais. Ainda não se falou aqui do outro fator de riscos que está aliás a ser investigado em profundidade neste momento e existem inclusivamente meta-análises muito atuais de 2019 sobre o impacto das características de personalidade não só na progressão da doença, neste caso da doença da Alzheimer, mas também na personalidade pré-mórbida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que existem, já se sabe, que algumas características pessoais da personalidade que podem ser fatores de risco no aparecimento posterior, neste caso estamos a falar da doença de Alzheimer. Mas, Paulo, é que dê-me um exemplo dessas características pessoais, ter uma perspectiva pessimista por sistema? Por exemplo, o neuroticismo elevado. O neuroticismo implica um conjunto de traços ou características como, por exemplo, a vulnerabilidade, a depressividade, a ansiedade, enfim, a propensão da vivência, enfim, das coisas de uma forma mais dramática. E todos esses traços estão relacionados, designa-se de personalidade pré-mórbida, significando que há estudos que estão a encontrar que pessoas, aliás há estudos longitudinais, já neste momento, que acompanham pessoas durante um estudo, as pessoas foram acompanhadas durante 22 anos, ou seja, e as pessoas que tinham estas características, nomeadamente a tal neuroticismo mais elevado, mas também a chamada conscienciosidade mais baixa, teriam mais perfeição. O que é que é a conscienciosidade mais baixa? É serem pouco autodisciplinadas, pouco organizadas. E porquê é que isto é importante no aparecimento, neste caso, da doença de Alzheimer? Porque significa que algumas pessoas, sendo menos disciplinadas, vão fazer, por exemplo, menos exercício. Se tiverem, por exemplo, uma doença cardiovascular, ou começarem a ter diabetes, têm mais dificuldade em levar a cabo as prescrições da dieta adequadas. Por isso, todas estas variáveis vão ter influência. Mas parece-me que é extremamente interessante trazer também estes conhecimentos derivados da psicologia e da personalidade, porque também a personalidade da pessoa, depois de adquirir a doença, é importante em termos da intervenção, ou seja, do que fazer. Da forma como ela colabora com o tratamento ou com o recado. Exatamente. Ou até as características pessoais destas pessoas na relação com aquilo que ela tem de fazer, ou como vai sentir, ou como vai experienciar, como vai vivenciar aquilo que lhe está a acontecer. Mas estas características de personalidade relacionadas com a demência podem levar-nos a perguntar se as alterações neurológicas podem estar ligadas, por exemplo, à história de vida da pessoa. Não tanto se fumou muito, se bebeu, se tem outras doenças, mas há carga emocional que determinou a forma como ela vive. Claro. Aliás, a relação entre a personalidade e o aparecimento de domências, basicamente há três influências, por assim dizer. A primeira delas é a patogénica, significando que, imaginemos, alguém que tem como característica, traço de personalidade, depressividade, tenderá a experienciar um humor mais depressivo, mais vezes. É evidente que isto tem um corolário fisiológico e, por isso, esta pessoa tendrá, ou será mais propícia ao aparecimento de determinadas doenças. Doutora Ana Verdelho, como é que as pessoas reagem ao diagnóstico de domência? É um diagnóstico difícil de transmitir, efetivamente, mas muitas vezes também é um alívio, porque as pessoas recorrem a uma consulta por uma queixa, uma queixa que, quando dizemos que é uma demência, é porque já é uma queixa com gravidade, que tem impacto na vida, na vida da pessoa, da família, ou muitas vezes, em fase laboral, na capacidade de exercer a sua profissão. E, às vezes, mesmo por estas características de personalidade, podem ter depressões prévias, ou outras circunstâncias que não facilitaram chegar a um diagnóstico, e o facto de poder colocar um diagnóstico é, muitas vezes, um momento de alívio e de perceber, realmente, isto é uma doença, é algo que existe. E, então, vamos abordá-la. E, portanto, eu penso que não pertenço muito à nossa cultura o abordar diretamente. Nem todos os doentes, nem todos os familiares perguntam. E, muitas vezes, temos que ser nós, alertar para, enfim, o problema de um diagnóstico. E existe muito no Norte, enfim, da Europa, a cultura de informam sempre. Nós temos familiares que até nos pedem, não diga o que têm. Não diga, porque isto vai ser muito mal recebido. Porque há um estigma associado à doença ainda. Há um estigma, há um estigma. E porque as pessoas estão habituadas a ver a doença sempre numa forma muito severa, muito marcada, com muito impacto. E, de facto, nós temos muitos anos de poder viver a doença com muita qualidade. Mas, quando há um quadro de demência, a pessoa já tem uma... Já está em capacidade... Já não é autónoma, já socialmente é uma pessoa com uma incapacidade grande. Formalmente, quando nós dizemos que o doente tem uma demência, quer dizer que as dificuldades que tem da sua parte cognitiva ou comportamental, levam a uma dependência de alguém, a perda da sua autonomia. Portanto, de facto, quando nós dizemos que a demência tem um impacto grande, mas ele já é visível por norma. Nós podemos é ter a doença de Alzheimer numa fase em que ainda não provoca demência. Ou podemos ter demências que nós conseguimos corrigir parcialmente, como, por exemplo, a doença vascular. Pode ter momentos em que agrava e teve muito mais impacto. E nós conseguimos corrigir alguns fatores e transformamos aquela pessoa, enfim, talvez não completamente independente, mas consegue funcionar com um apoio mínimo. Isto tem muito significado. Portanto, não só antes do diagnóstico, numa fase preventiva, mas também depois do diagnóstico, há muito que se pode fazer e que modifica efetivamente a vida a partir daí. E, portanto, vale a pena ter-se o diagnóstico. Vale a pena ter-se quando há a suspeita. E acho que é importante comunicar-se. Não é fácil. É preciso perceber o doente, a família, como comunicar. E temos que ter essa sensibilidade para como o fazer. Não é linear e não há uma fórmula que se possa aplicar a todas as pessoas. Deixem-me trazer a questão da pandemia, porque estamos a passar a Covid. Luísa Lopes, e fazer-lhe esta pergunta assim. Nós ouvimos o Dr. Eagleman, e vós mesmo já aqui referiram a importância dos contactos sociais, de manter as conexões ao longo da vida. Com a Covid, nós isolamos genericamente as pessoas. O neurocientista Eagleman, em relação às crianças, por exemplo, não identifica um grande risco de eles estarem a fazer as suas relações através da internet, de não haver um contacto presencial. Para o cérebro humano, que é uma espécie que precisa de contacto, é indiferente se estas relações se passam na internet, online, ou se são presenciais ou não. Isto para depois chegarmos aos mais idosos, porque ficaram efetivamente isolados, completamente isolados. Eu acho que em termos de, quando nós falamos em termos de atividade intelectual, só, que eu posso falar, obviamente que quem tem recursos tecnológicos não vai ficar tão privado dessa atividade intelectual. Aliás, todos os exemplos que o Eagleman deu, são exemplos de quem tem recursos online, recursos tecnológicos. Naturalmente que essas pessoas que aprendem um curso novo, aprendem uma nova língua, vão fazer receitas novas. Claro que sim, claro que se calhar conseguimos. E isto aqui, nós não podemos fazer, não temos um estudo controlado que nos permita dizer que fator é maior do que o outro, mas naturalmente que provavelmente vai ajudar nesta falta de isolamento, não é? Estarmos a ter esta atividade intelectual. Os mais velhos temos outro problema, não é? São pessoas que normalmente não têm, não só acesso, como não têm recursos e não estão tão treinados a usar as ferramentas online. Nós ficamos nesta pandemia sem recursos presenciais. Certo. Portanto, é fácil dizer que eu vou aprender uma receita, vou aprender uma nova língua se eu tenho internet, não é? Eu vou visitar museus virtualmente e faço isso tudo. Quem não está tão habituado e não é tão proficiente neste tipo de coisas, claro que a situação vai ser pior. Não é a minha área de especialidade, o que eu antecipo naturalmente que para as pessoas mais velhas vai ser pior. O impacto é muito maior. E pode ser recuperável com algum tipo de técnica, com algum tipo de estímulo ou não sabemos? O que nós sabemos de estudos anteriores é que há muita coisa que é reflexível no cérebro, o que é bom sinal, não é? Por exemplo, quando nós falámos da depressão, e aqui eu sou de neurobiologia, portanto nós estudamos muitas estruturas cerebrais, e uma das coisas muito associadas a estes déficits cognitivos é a perda de volume do hipocampo, esta estrutura que é importante para a memória, a atrofia. Na depressão uma coisa que acontece é que pode haver uma atrofia, ou em casos de, por exemplo, traumas intensos, uma atrofia que conseguimos visualizar com técnicas de imagem. Quando preparávamos esta nossa conversa, dava-me o exemplo dos soldados da guerra do Golfo, que traziam stress pós-traumático, e era uma coisa que a imagilogia permitia perceber e que foi reversível em alguns casos. E que na altura foi muito complexo porque nós associávamos, nessa altura da guerra do Golfo, foi a primeira guerra em que houve recurso a imagilogia cerebral, qualquer atrofia, qualquer perda, associávamos normalmente a perda de neurónios, que na maior parte dos casos é irreversível no cérebro, a grande maioria. E na altura com psicoterapia e antidepressivos percebeu-se que conseguíamos reverter. Aliás, e nós percebemos agora que mais do que os neurónios era a tal arborização, portanto, as suas ramificações. Por isso é que eu digo, há muitas destas coisas que são reversíveis, como nós falámos aqui várias vezes, é muito importante manter esta atividade intelectual, estimular. Exatamente por isso, porque há uma capacidade extraordinária do cérebro que é nas sinapses, nas suas comunicações, que podem, e quanto mais nós, desde a infância, nós fortificarmos, fortalecermos, aumentarmos, menos impacto terá depois uma perda de volume mais tarde. No fundo é isto. Professora, mas nesse caso dos soldados que vieram com o stress pós-traumático, percebeu-se que a psicoterapia e alguma medicação, antidepressivos, porque traziam também quadros depressivos, colaboraram nessa regeneração dos cérebros. Sim, nós sabemos agora que, em alguns casos, até houve a chamada hipertrofia, portanto, até aumentou o hipocampo, aumentou de volume mais do que se esperaria na altura, porque sabia-se muito pouco. E o que nós sabemos hoje, foi o que já foi dito aqui, há medicação que pode promover esta neurogénese no adulto, portanto, esta formação de novos neurónios ou de novas sinapses. Isso é muito importante, tal como o exercício físico também faz. Portanto, quando nós dizemos, eu não sou de psicologia, portanto, não posso associar em termos de personalidade, mas posso associar em termos de estrutura. Nós sabemos que há alterações visíveis no hipocampo com o exercício físico, por exemplo. que podemos medir alterações estruturais. E, portanto, nós sabemos que isso é um facto. O que significa, para mim, uma coisa, embora eu não lhe possa dizer qual o impacto da pandemia, como é que nós podemos, qual é o fator que vai pesar mais, o que nós podemos dizer é que há muitas formas diferentes de conseguirmos colmatar estas falhas. Naturalmente, o impacto é sempre grande. Deixe-me perguntar à psicóloga Margarida Pedroso Lima, se nós podemos fazer uma ideia. Eu não lhe peço números, porque eles provavelmente não existirão, mas se é possível prever a forma como este isolamento, o medo, o stress coletivo, porque estamos a viver, pode ter sobre o desenvolvimento de uma demência. Claro, ainda não temos números objetivos, mas temos estimativas. E a estimativa é que de um terço da população vai desenvolver perturbações do foro mental. Por isso, são números assustadores. E sem dúvida que o isolamento, que foi talvez a medida mais eficaz de combate ao vírus, no entanto, é evidente que o isolamento não está apenas relacionado com esta diminuição, obviamente, de contrair o vírus, mas está também associado a muitas outras variáveis, como, por exemplo, o suicídio, depressão, doença mental, aumento da inflamação sistémica no organismo, o baixar, enfim, da nossa imunidade. Por isso, nós estamos a ver aqui uma quantidade enorme de consequências também do isolamento. Sobretudo, e atenção, sobretudo das nossas pessoas mais velhas, dos nossos idosos portugueses, em média, que são, obviamente, como já foi dito, pouco escolarizados, ou seja, com pouca acessibilidade, como é que quer dizer, a sermos criativos online. E também, se pensarmos nas nossas pessoas mais velhas, que já com demência ou com doenças mentais, que ao viverem, por exemplo, as pessoas que estavam em contexto institucional, que é uma realidade que eu conheço bem, ficaram, em muitas instituições, isoladas no quarto, ou seja, em quarentena. Mesmo hoje, não é? Por exemplo, se alguém vai visitá-las, ou se elas saem para ir a uma consulta, ou têm de ficar depois em quarentena. E este isolamento no quarto implica ficar sozinho. Ok, podem ter uma televisão, mas como é sabido, a televisão não é propriamente uma coisa estimulante. Desculpem, não era para dizer ofensivo, mas estimulante é... Nem toda será estimulante. Nem toda será estimulante. E será estimulante, dependendo da forma como nós o utilizarmos. E em muitos contextos institucionais, a televisão não é utilizada de uma forma estimulante. Para ser estimulante, é necessário haver um elemento de participação ativa. Então, o que acontece é que esta pessoa, já com deterioração cognitiva, fica sozinha no quarto, sem contacto, a não ser eventualmente com a pessoa que vai lá, de vez em quando vai a comida, ou fazer algum cuidado, enfim, de higiene, ou médico. E aquilo que nós notamos, aliás, eu tenho estado a falar com muitos técnicos a este respeito, é o declínio destas pessoas foi impressionante, impressionante. E nós temos, é evidente que, ok, podemos fazer reabilitação, só que o tempo que estamos a perder em reabilitação e em tentar estimular até ao nível prévio, nós não estamos a poder conseguir desenvolver, não é? Porque estamos novamente a trazer até ao nível de base, quando nós podíamos estar, obviamente, a fazer aquilo que nós queremos em relação aos seres humanos, que é o florescimento, que é, enfim, a formação do bem-estar. Aliás, numa das formas de intervir na demência, passa pela terapia do abraço, não é? Ou seja, a importância, porque não é só... A importância do toque, não é? Exatamente, porque não é só o estímulo de ver pessoas e estar a fazer atividades diversas. Tem a ver também com o toque. Eu abraço alguém, eu toco em alguém e porque o toque e o abraço é fundamental para a pessoa, mas também para o nosso sistema nervoso, para este sentimento fundamental, que é o sentimento de eu estar seguro. A conexão é aquilo que nos dá segurança. Sobretudo no momento em que nós nos sentimos sobre ameaça, como foi esta questão da pandemia. Eu estou sobre ameaça, preciso de me sentir seguro. A melhor forma de nos sentirmos seguros é conectarmos. Professor António Lacha, é também esta a sua previsão, a de que fizemos um retrocesso muito grande no combate a estas doenças? Ora, bom, eu vou outra vez chamar a questão do dito relatório. O relatório chamava-se, e chama-se, penso que o nome é significativo. Uma nova esperança, prevenir, tratar, cuidar. Ou seja, chamando a atenção para alguns dos aspectos que importa não deixar cair, sob pena de agravarmos a situação em vez de a melhorarmos. Aliás, foram aqui dados vários exemplos, em que realmente é fundamental salvaguardar as relações sociais, manter as pessoas ligadas, e, de facto, é verdade que as pessoas que viviam, por exemplo, em instituições, muitas vezes já estavam, de algum modo, prejudicadas na sua capacidade de se articular, de ter visitas até da família, de pessoas conhecidas, nomeadamente nas áreas urbanas, mais do que porventura em zonas rurais, onde as relações de vizinhança são, muitas vezes, elas próprias motivadoras e estimulantes, adiando, por exemplo, as institucionalizações mais nas áreas urbanas, em que a tendência à institucionalização pode ser precipitada. Mas, fundamentalmente, também foi aqui chamada a atenção pelos colegas de um aspecto que me parece que vai ser decisivo nestes próximos anos, que é a cada vez maior necessidade de fazermos rigorosamente um diagnóstico diferencial. Ou seja, não podemos olhar para as demências como se se tratasse apenas de uma doença, são várias, como foi dito e foi, aliás, exemplificado com imagem. Esta questão põe-se, nomeadamente, em relação à reversibilidade, falou da questão da depressão. A depressão apresenta-se, por vezes, com sintomas e manifestações que fazem, principalmente quando têm idades avançadas, que fazem pensar em tratar-se de quadros demenciais, mas que se vê que, apesar de tudo, um diagnóstico rigoroso permite identificar uma depressão que, como tal, é, de algum modo, tratável e irreversível. Portanto, estas coisas não podem ser olhadas de uma maneira que, às vezes, olhando para os cortes do cérebro que foram mostrados pelo banco, pode parecer que o cérebro é, assim, um todo amorfo ou homogéneo. Não é. É a coisa mais heterogénea que nós temos no nosso corpo. E, de facto, essa heterogeneidade é que permite muitas das coisas que aqui foram faladas, nomeadamente, agir, atuar seletivamente sobre certas áreas, permitindo, por exemplo, evitar alguns sintomas. Em termos de diagnóstico em Portugal, estamos a fazê-los nos momentos, corretos, temos meios? Pois, essa é uma das questões que está, neste momento, em aberto. Ou seja, aquilo que se procurou no tal plano de que falou foi tentar criar condições para que todas as pessoas, com base em qualquer coisa que é fundamental, que é ter acesso a cuidados, possam realmente seguir o seu caminho e ter o, vá lá, um trabalho consecutivo desde o primeiro nível de maior proximidade ao nível mais extremo de alta especialização, ter um diagnóstico rigoroso que permita dar a resposta adequada. E, principalmente, há aqui um aspecto que o recorretório também chama a atenção, que é o aspecto de cada vez há mais pessoas a morrer em fase de demência diagnosticada. E o problema que se põe aqui é como cuidar das pessoas em fim de vida, quando têm demência. Este é um aspecto que, se calhar, vale a pena pensarmos um bocadinho mais sobre o assunto. Vamos lá falar a seguir deles, até porque cabe às famílias, em praticamente todo o mundo, o principal papel no cuidado destas pessoas e são lugares onde não há uma especialização técnica e científica para o fazer. E, portanto, vamos falar sobre isso, porque ele é, de facto, um problema grave. Vamos olhar para aquilo que é o quadro no mundo, em termos de números de demências. Se mantivermos este ritmo, em que, como já aqui dissemos, se tem duplicado o número de casos a cada duas décadas, dentro de 30 anos, principalmente nos países de baixo a médio rendimento, vamos estar a diagnosticar um caso de demência a cada três segundos. Hoje, 50 milhões de pessoas sofrem de alguma forma de demência. Em 2050, este número deverá mais do que triplicar-se. Os diagnósticos podem chegar aos 10 milhões por ano, com um novo caso a cada três segundos. Estima-se que 70% dos novos casos venham a surgir em países de baixo ou médio rendimento. E na primeira linha de cuidados estão as famílias que suportam grandes encargos financeiros. Portugal está mais vulnerável, sem um quarto país do mundo, onde as demências são mais prevalentes. As famílias são os primeiros cuidadores das pessoas com demência. De um momento para o outro, têm junto a si o mesmo corpo, mas que ganha outra personalidade. Alguém que fica cada vez mais dependente, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais afastado desse mundo. No recente filme, o pai do realizador de cinema, Florian Zeller, um francês, ele coloca-nos no corpo do doente. E o doente é Antony Hopkins. Vamos ver uma entrevista com este realizador, feita pela Joana Machado Duarte, sobre esta provocação que é de vermos um filme e de sentirmos exatamente qual é o processo pelo qual passa um doente de demência. A experiência labiríntica e quase sufocante de alguém que vive com demência está no centro desta que é a primeira longa metragem do dramaturgo francês Florian Zeller. Uma história que começou por ser teatro e agora é cinema. Olá, Florian. Olá, Joana. Tem uma história atrás da criação deste filme e do filme que você escreveu antes? O pai é sobre um homem perdendo seus cairos. E eu fui criado pela minha mãe e ela começou a sofrer de demência quando eu era 15. Ela era como a minha mãe, então eu sabia um pouco o que era para passar por esse processo doloroso. Mas eu também sabia que não é só para mim, que todo mundo tem uma mãe ou que todo mundo tem um pai ou que todo mundo tem um pai. Ou que todo mundo tem um problema e tem que lidar com esse tipo de dilema, que é o que você faz com as pessoas que você amece quando estão perdendo seus cairos. Por que você quer que seja dentro da mente de António? Sim, é verdade que o desafio dessa história foi colocar o público em uma posição única, como se eles tinham que passar por um labyrinth e perguntar tudo, como se eles eram, como você disse, na cabeça principal. e eu acho que isso é porque eu queria que o fato seja não só uma história, mas uma experiência, a experiência de o que pode significar perder tudo, incluindo suas próprias portas como um espectador. E eu acho que isso pode ser um processo mais desafiador e muito mais de coração. Você disse que com esse tipo de doença, é que, em um ponto, amor não é suficiente. Porque não é só a história desse homem perdendo suas portas, é também a história da sua filha enfrentando essa situação. E isso deve ser uma situação difícil, quando você se tornou o pai dos seus próprios. E não há resposta certa. Você não faz um filme para dizer às pessoas o que deveriam fazer ou o que deveriam não fazer. Porque é apenas uma pergunta certa, não há resposta. O que você acha que você pode conseguir com esse filme? Eu acho que é sobre emoções, e é sobre lembrando que todos temos os mesmos férios e que a vida importa quando você tem a chance de estar aqui, de estar vivo e de estar juntos. É uma história sobre amor quando é testada. e eu acho que porque há algo catártico sobre esse filme, isso é algo que eu tive experiência na verdade, graças a estação. Eu não estava certain que o público seria open para uma emoção. E o que aconteceu é que é que eu estava muito surpreso e me desculpado para descobrir a resposta do público. As pessoas esperavam por nós depois de todas as performances, incluindo em Portugal, não para dizer congratulações, mas para compartilhar sua própria história. e isso é quando eu percebi que foi algo catártico e é a beleza da arte. Você jogou com tempo e espaço e criou uma confusão gigante. Você quer que nós seja confusados também? Sim, foi sobre construir um labyrinth, em uma maneira. Eu realmente queria que o público tenha que questionar tudo, como se o filme fosse como um puzzle, e você tem que tocar com todas as peças de aquele puzzle para tentar fazer isso funcionar, para tentar fazer isso significativo. E o que foi importante para mim é que o público é que o público é em um engajamento ou ativo posição. Personally, eu realmente amo quando eu vejo um filme não só para assistir e assistir a história já contada, mas eu tenho para usar meu cérebro e meu coração para fazer isso significativo. E em A FATHER, você pode tocar com todas as peças, mas não funciona totalmente. Há tantas contradicções na narrativa que o momento acontece quando você tem que aceitar que o cérebro não é capaz de entender tudo e você tem que deixar de ir, e quando você deixar de ir, você pode entender a história de outro nível, que é mais emocional e mesmo que a narrativa é às vezes complexa, chaotica, como um mazo, eu acho que no final todo mundo entende exatamente o que era sobre, o que era a jornada, as emoções, e isso é que eu queria esse filme para levar a esse lugar muito simples e emocional. lugar. Obrigado muito por essa entrevista. Espero que isso não spoilers, mas há essa line em que o António diz que ele se sente que se perdeu todas as levas. Essa frase vai ficar comigo. Obrigado, Jana. Nesta ideia, Dr. António Locher, de que é preciso muito mais do que amor para cuidar de um doente destes, de que precisa o cuidador? De que cuidados precisa o cuidador? Bom, precisa ter os apoios necessários para ser cuidador e nem sempre se calhar estão disponíveis, porque diz-se já, a Moçana está perfeitamente estabelecido que a demência é um problema de saúde pública e é um problema de saúde pública exatamente porque não diz respeito apenas à pessoa doente, diz respeito à comunidade em geral, do ponto de vista económico está mais do que demonstrado, e diz respeito à constelação familiar e à constelação que vive por vezes em instituições diretamente ligadas com aquela pessoa que está a perder capacidades. E isto tem que realmente ainda mais potenciar a importância que tem um diagnóstico precoce, que é por vezes uma questão que, enfim, se calhar as colegas poderão falar disto também melhor, mas às vezes questiona-se a importância se não temos ainda armas para combater a doença. Mas o problema propõe-se não tanto em relação a isso, mas em relação àquilo que é importante às pessoas, quer o doente, quer aqueles que o rodeiam e que deles cuidam e que o amam, poder tomar as suas atitudes mais adequadas a cuidar na última fase da vida da pessoa da melhor forma possível, dando o maior amor possível com o mínimo de efeitos nocivos ao desenvolvimento da doença. o abandono, a solidão, a depressão secundária, tudo mais, são aspectos que agravam as manifestações em vez de, como aliás foi chamada a atenção e penso que o papel dos cuidadores é vital e eles precisam de facto também de serem enquadrados neste modelo de intervenção de um plano de cuidados para as pessoas com demência e aqueles que deles cuidam. Realmente, perder a noção é por vezes mais assustador do que perder a própria vida. Perder a noção é mais assustador do que perder a própria vida. Exatamente. Doutora Luísa Lopes, eu gostava de ouvir a sua opinião, se nos pode ajudar a entender como é que estes cuidados que não são direcionados no sentido correto ou no sentido mais favorável podem agravar a evolução da doença. Isto é uma fatura pesadíssima para os cuidadores, não é? Eu posso lhe dizer, eu não trabalho diretamente na fase clínica, na pré-clínica, mas na investigação. Eu posso lhe dizer o testemunho dos colegas com quem trabalhamos diretamente é que, de facto, a gestão, no fundo aqui estamos a falar da gestão da demência, seja pelo próprio, seja pela família, é muito importante e pode fazer a diferença também na qualidade de vida da pessoa. Eu sei que isso é um... Em Portugal, eu acho que tem tudo a ver com também educação, não só nos apoios, e aqui seria um outro programa sobre os apoios e a forma de que o nosso Estado não só para o envelhecimento em geral, não para o envelhecimento, mas particularmente para a demência que tem uma forma de gestão muito específica. o que eu posso dizer é que nós agora já há muito conhecimento sobre a forma de gerir da melhor forma e nós temos clínicos muito bem preparados para ajudar também as famílias com isso. Eu não sei até que ponto as pessoas têm todas o acesso a essa informação que seria crucial e depois também o apoio e os recursos humanos necessários para poderem lidar com isso. Mas a Ana Verdelho é de certeza que sabe muito mais sobre o assunto do que eu. A Ana Verdelho a pergunta é a mesma. Há algo a dizer sobre, de facto, os cuidadores e o doente. O doente nem sempre tem a percepção da sua doença. Portanto, apesar de ir no filme ser salientado que o doente teve muita percepção da perda, nem todos os doentes com doença de Alzheimer ou contra as doenças demências têm a percepção da perda. Alguns doentes vivem como se não tivessem um problema, como se esquecessem que se esquecem. ou outro sintoma muito perturbador que é a falta de iniciativa ou não se programar ou não se iniciar. E os cuidadores sentem sempre o que vêem. Portanto, de facto, o impacto que às vezes pode não ser tão importante com o doente é sempre importante no cuidador. E o cuidador infelizmente, de facto, muitas vezes está sozinho e agora com a pandemia vimos o cuidador muito mais sozinho. Eu devo dizer que houve doentes que até ficaram agradados com a situação de ficar em casa com o filho ou com o conjo que bem o cuidou. Foi dramática a situação das residências. Não é a mesma coisa em que os doentes estão isolados dos seus familiares. Mas, de facto, o peso que durante a pandemia teve cuidar destes doentes quase em completa solidão é, de facto, dramático. Porque fecharam muitas das estruturas que vão dando apoio sobretudo diário. Exatamente. Quer os terapeutas que faziam intervenção, quer os centros de dia que davam o apoio, quer as associações que podiam dar algum apoio e os cuidadores ficaram muito mais sozinhos e estão, enfim, de facto, desgotados e são admiráveis. É admirável a tarefa que um cuidador pode fazer e que não tem outra solução se não fazer. Porque, de facto, nós não temos uma estrutura em Portugal montada boa para os cuidadores. E, infelizmente, o acesso não é igual para quem tem acesso ao sistema público ou não. Isso é pena e tem que evoluir. E já temos indicadores que nos dizem que devemos evoluir e que é um passo fundamental. A família é sempre o melhor lugar para estas pessoas? Na maior parte das vezes será, mas nem sempre resulta. E isto resulta não só do perfil do próprio doente. Muitas vezes os doentes têm alterações de comportamento ou têm necessidades específicas de intervenção que a família não tem formação para fazer e, portanto, as famílias sentem-se muitas vezes culpadas por entregarem os seus doentes a uma instituição ou a terapeutas e não devem sentir porque, de facto, devem pedir ajuda ao médico que o segue para tomar esta decisão, mas, muitas vezes, a melhor decisão é deixar que outros tomem conta. Quer porque o quadro é difícil em si de gerir, quer porque não têm recursos suficientes para os gerir. Isto não é algo que deve levar a culpabilidade. Deve levar a perceber o lugar da família é dar suporte emocional, carinho, dar aquilo que a família tem que dar e há outro conjunto de apoios que tem de ser dado por técnicos, por pessoas que sabem gerir. E deve ser assim e é normal que seja assim, não é mau. E, muitas vezes, é um alívio quando os familiares percebem que, afinal, aquela pessoa tem que estar melhor cuidada em algum lugar. Não é, talvez, a maior frequência, mas é uma boa solução em muitas ocasiões. Qual é a aprendizagem mais dolorosa das famílias quando um doente ganha outra identidade, ganha outra personalidade, perde todas as memórias e a forma como essas memórias os ligavam? É a sensação de perda, não é? É a sensação de que se perdeu, de que aquela pessoa já não é quem era e de que, muitas vezes, tentam repetidamente chamar aquela pessoa aquilo que eram porque revêem a imagem do que eram e, de facto, isso é algo que não é alcançável a partir de certa gravidade da doença. E, portanto, é algo que só leva a sofrimento e é um melhor caminho procurar ajuda para tentar perceber que temos que ser nós a adaptarmos à circunstância do doente e que o reverso não é possível. E, portanto, não sendo possível tem que, de facto, viver com menos sofrimento e com o melhor conforto, que é uma palavra que agora entra muito nos cuidados. É, podemos não conseguir que aquela pessoa recorde tudo o que tinha que recordar ou reconhecer-me como antigamente reconhecia, mas eu vejo que ela está confortável, que ela não está em sofrimento. E, no fim, isso é algo que conta muito e que vale muito a pena lutar. E, portanto, é algo que mesmo nas demências em estado severo se pode e se deve fazer e que qualquer pessoa tem direito a obter. Margarida Pedroso Lim, saiu há muito poucos dias uma referência a uma experiência que está a ser feita na Holanda de uma aldeia e ela é constituída por todo o tipo de atividades, tem papelaria, padaria, restaurantes, onde vivem pessoas com demência num estado já muito avançado, mas onde todos os profissionais que trabalham nestas lojas têm especialização, têm alguma capacidade e conhecimento para lidar com doentes. Mas é uma experiência que custa para cada doente 7 mil euros por mês, portanto, quando olhamos para Portugal, em que quadro vivem os nossos doentes com demência? Pois, eu sou a favor que a nossa sociedade deve oferecer muitas possibilidades, muitas alternativas em termos tanto de intervenção como de tratamento. É evidente que a demência a vila perto da Amsterdão é uma alternativa cara, extremamente interessante, não é? No entanto, nós podemos, eu creio, eu acredito sinceramente que quem trabalha nestas áreas tem de ser criativo, não é? E há variações criativas que nós podemos fazer com menos dinheiro, ou seja, possivelmente não conseguimos criar uma vila como a demência vila, mas podemos recriar espaços em que a vida mais real seja passível de ser experienciada por esta pessoa que está nestas condições. Isso nós podemos fazer inclusivamente nas nossas instituições. As nossas instituições e os nossos lugares, as nossas comunidades podem ser mais integrativas e podem possibilitar esta coisa de que a pessoa não esteja retirada da vida como a conhecemos porque sabemos que isso a securiza, a conforta de outra maneira. Eu gostava também em relação a estas questões dos cuidadores reforçar a importância. Nós temos imensos programas em Portugal neste momento já tanto de apoio a cuidadores, alguns como é que dizer até trazendo os cuidadores e os doentes por exemplo ao museu como o Eu no Museu que é um programa mas existem imensos programas de apoio ao cuidador e ao mesmo tempo à dignidade do doente ou seja na sua expressividade nos seus gostos que ele teria tido eventualmente e mesmo na sua capacidade não só de expressão mas também de aprendizagem. Eu sou muito a favor dos grupos de apoio nós temos pouca tradição em Portugal mas toda a literatura fala da sua importância grupos psicoeducativos ou seja a informação é fundamental para os cuidadores informais ou seja para aprenderem o que é isso da doença como tratar como comunicar porque há coisas muito pequeninas desde como é que se deve falar com alguém que está com doença com uma demência não é? Só isso é que nós não sabemos não fomos educados nesse sentido não é? Este exercício desculpe interrompê-lo este exercício por exemplo do filme de que acabámos de ouvir falar que é transportar-nos para dentro do processo do doente este é um exercício importante para o cuidador é fundamental aliás existe até uma abordagem que é a terapia da validação que usa um bocadinho isto não é? que é validar as emoções validar aquilo que a pessoa no fundo está a dizer-nos não é? ou seja tentar entrar no mundo dela e esse entrar no mundo dela é entrar emocionalmente empaticamente no mundo dela mesmo que aquilo que ela está já a dizer seja estranho se ela disser ah olá tia e eu seja a filha ok ok vamos tentar perceber esta necessidade desta pessoa de falar da tia eventualmente como é que dizer não criando um ambiente de conflito um ambiente que possa levar esta pessoa a ficar a sentir-se mal por estar no fundo a ver ou a vivenciar as coisas desta maneira aliás um exercício que eu digo muitas vezes às pessoas com quem eu trabalho é de tentarem reter e tentarem trazer para a realidade presente deles aquilo que sabiam que este pai e mãe e marido gostava não é porque às vezes quando me perguntam o que é que é o melhor o melhor é o que é que aquela pessoa eventualmente gostaria por exemplo ir mais para uma instituição ou menos é evidente que depende da fase da doença e depende de muitas condições e na minha opinião sobretudo depende do amor que existe entre este cuidador informal e esta pessoa com demência mas fazermos sim este exercício de o que é que é isto de eu querer esquecer ou esquecer porque aliás falávamos também eu falava com a Ana de que muitas vezes eu tive vários doentes em clínica que quando foram diagnosticados de doença de Alzheimer disseram eu até quero esquecer é verdade e aliás uma das intervenções que está agora aliás eu diria que é um dos grandes pilares da prevenção seria esta nós aprendermos a perdoar aquilo que nos vai acontecer aceitar algumas coisas que eventualmente seja difícil de mudar e que isto que tem a ver com o bem-estar espiritual seria também um dos aspectos fundamentais na prevenção mas também obviamente mais tarde no acompanhamento das pessoas com este tipo de doença e pela segunda vez a sua convicção é de que a qualidade da vida emocional da pessoa pode ter uma ligação a um quadro de demência no fim da vida sim, sim claro aliás eu tenho visto relações entre cuidador e pessoa doente que é de uma beleza diria não é nada verdade esta coisa que nós temos nós temos muitas ideias prefeitas na nossa mente e uma delas é que para já que a gente pode viver sem doença isso não existe ou seja todos nós já tivemos e vamos continuar a ter doenças vamos morrer de alguma coisa e por isso como é que dizer este tentar evitar a todo custo não sofrer não existe agora se nós conseguimos sentir bem-estar em algumas das grandes doenças e no fim da vida sim claramente e aliás já existem modelos teóricos que a favor de modelos de bem-estar que não sejam modelos de bem-estar para pessoas saudáveis bonitas jovens etc etc isso leva-nos à questão do idadismo não é mas esse seria outro programa só em relação àquilo que é o programa de resiliência e de recuperação que prevê verbas para esta área e concretamente para apoiar os cuidadores nós temos um milhão de cuidadores em Portugal praticamente toda a gente já teve algum contacto ou algum conhecimento com uma destas situações será difícil em Portugal melhorar a capacidade o conhecimento que há nas medidas de prevenção para a demência nem todos os cuidadores o milhão são cuidadores de pessoas com demência é bom também se tenha isso em mente agora é verdade que há 200 mil pessoas com demência há necessidade de facto de reforçar e prestar atenção também é uma questão que me estava a parecer que estava a faltar é também necessário olhar para os cuidadores formais porque as pessoas que vivem nomeadamente ligadas com pessoas com demência seja em apoio domiciliário seja em centro de dia seja em estruturas residenciais são sujeitas muitas vezes a um peso psicológico enorme para cuidar ao longo da vida e ir acompanhando a evolução que é muitas vezes progressiva até ao momento final que também é chocante que também é evitante uma das questões que me parece que é mais frequente e que enfim nomeadamente a doutora Ana e provavelmente a doutora Marida poderão poderão testemunhar é que uma das referências mais frequentes em relação aos cuidadores é em relação àquilo que mais os chocou em determinado momento da doença e que é muitas vezes quando o doente deixa de reconhecer o próprio cuidador como tal e isto é um aspecto que também tem que ser trabalhado com o cuidador e tem que ser acompanhado ao longo da vida estamos a falar de processos não estamos a falar de on off não estamos a falar não doente doentes estamos a falar de processos muitas vezes longos às vezes mais de uma década que desde o início da manifestação dos sintomas enfim serão situações raras essas muito duradouras mas apesar de tudo são evolutivas e têm que garantir um acompanhamento isto exige de facto e o plano de resiliência uma das questões que tem é a possibilidade de lançar finalmente a estratégia e é naturalmente a criação de estruturas piloto que possam realmente representar ter um papel de formação em cascata de outras estruturas ao longo de todo o país porque as pessoas têm que ter além de mais alguma igualdade de tratamento alguma igualdade de oportunidade de acessos e isto só mesmo os poderes públicos podem apesar de tudo garantir de uma maneira de alguma parcimónia muito obrigada a todos já botamos o tempo para este Fronteiras 21 mas se a professora Luísa Lopes me autorizar eu acabo este Fronteiras a responder que sim à pergunta de partida que é o de que podemos de facto prevenir algumas demências estou autorizada está super autorizada e espero que fique essa mensagem de facto nós podemos também fazer algo por isso e que há muito e que há esperança digamos esta ideia de esperança muito obrigada muito boa noite o Fronteiras 21 regressa no próximo mês com outro tema para descobrir boa noite e que a gente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto